É o som, é o som, bola boladão É o som, é o som, bola boladão É o som, é o som, com o som vamos então nos comunicar O que tá de dentro é um dom, vamos ressuscitar Escutando sempre o foco e consciente As ideias de progressa e de seguir em frente É o som das comunidades, tranquilidade, fé em Deus Sua vida é nave, bonde que arrebenta, que não representa Nós posso abissumar, nós entrando em cena É o som, é o som, bola boladão É o som, é o som, e nós trazemos o fogo de rua Eu tenho um sonho, corre atrás, nós estamos na luta E a metade não é viajir O mundo gira, é parceiro, é só os de verdade Eu sei tentar nos parar, mas a rima é agressiva, é ruim de segurar Não sei que adiante, é câmera fonte A guerrilla e o progresso, caro é constante É o som, é o som É o som, bola boladão É o som, bola boladão É o som, é o som São vários pensamentos, a força me inspira É o som, bola boladão É o som, é o som Com o som, vamos então nos comunicar O que tá de dentro é um dom Vamos nos visitar, escatando sempre O foco e consciente As ideias de progresso é de seguir em frente É o som das comunidades, tranquilidade, fé em Deus Uou, pode querer inventar, que não representa Nós possamos ser uma, nós o Itapema é o som DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas